O valor recolhido pelo Estado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A reserva financeira tem a finalidade de financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente, conforme uma lei estadual. O IAT aplicou mais de R$ 63 milhões em multas por desmatamento ilegal e outros crimes ambientais no Paraná no primeiro semestre de 2024, um incremento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os danos à flora, especialmente à Mata Atlântica, equivalem a 65% do total de punições administrativas emitidas pelo órgão no período em razão de danos ambientais. Os dados do IAT revelam ainda que de janeiro a junho deste ano foram lavrados 2.715 autos de infração ambiental por supressão vegetal. As regionais de Guarapuava, Francisco Beltrão, Curitiba, Ponta Grossa e Vaiporã e União da Vitória lideram o ranking das advertências. O principal canal do Batalhão Ambiental é o Disque Denúncia 181 e possibilita que seja feita uma análise e verificação in loco de todas as informações recebidas do cidadão. Obrigado. Obrigado.